Inscritos e pessoas que passam pelo canal Fernando Tutorestec diariamente sempre me fazem inúmeras perguntas quanto ao Smartwatch Evo, como por exemplo, tem como eu instalar um GPS no Smartwatch Evo que não vem com GPS? Ele possui aquele serviço de queda que avisa a emergência quando eu levo algum tombo? É isso mesmo, são muitas perguntas que as pessoas fazem e eu estou aqui no vídeo número 9 dessa série que eu resolvi fazer, respondendo algumas perguntas intrigantes e importantes das pessoas que já tem o Smartwatch Evo e também das pessoas que querem comprar. Eu vou te contar tudo isso, é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutorestec, seu canal de tecnologia. Você viu na entrada aí que eu falei, pessoas que perguntam se tem como instalar GPS no Smartwatch Evo, aquele que não vem com GPS e também se ele tem aquele serviço de queda que é o SOS, onde chama a ambulância quando você cai. É isso mesmo, pessoas me perguntam muitas coisas desse tipo e eu achei, claro, muito válido eu fazer vários vídeos aí com essa série de dúvidas que as pessoas sempre têm. Esse aqui é o vídeo de número 9, uma sequência de vários vídeos que a gente está fazendo no canal. Tem uns 8 vídeos ainda que você talvez não assistiu. Ele está disponível aí na playlist, é só clicar no card aí em cima, você vai encontrar. São várias dicas que a gente sempre dá de acordo com as perguntas que as pessoas fazem para a gente. Eu faço uma relação e trago aí a solução, a dúvida para você, de acordo com aquilo que a gente conhece do Smartwatch Evo. Como eu sempre falo, não sou o sabe-tudo do Smartwatch Evo, mas naquilo que a gente vai conhecendo, de acordo também com as opiniões que vocês dão aqui no canal, eu venho trazer essas soluções para vocês. Já quero te convidar antes, se você não está inscrito no canal, não custa nada, clica no botão vermelho aí de inscrever-se no canal e também ativa as notificações e se você gostou do canal, deixa também o seu joinha aí, deixa o seu like, tá bom? É uma das primeiras dúvidas que eu venho trazer para vocês, que as pessoas sempre me perguntam e tem muita dúvida mesmo. Ele funciona melhor, o Smartwatch Evo, se eu estou falando em modelo geral, tá? Ele funciona melhor com Android ou com iOS? Eu vou dizer o seguinte, minha opinião aqui do canal Fernando Tutor e Astec, eu acho que vai muito de aplicativo, tá? Claro que tem celular, por exemplo, o Smartwatch Evo 11 aqui, quando eu conecto ele no iPhone para usar com fundo Pro, ele já não funciona legal, mas quando eu uso o app LeFan, ele já funciona bem legal. Então assim, se você talvez tenha essa dúvida, quer comprar um Smartwatch Evo principalmente, mas você tem um iPhone e tem dúvida, ele vai funcionar sim com o iPhone. Ah, mas eu tenho um Android, será que ele vai funcionar legal com o meu Android? Vai funcionar sim, eu repito e digo, ele vai muito de aplicativo. Eu tenho um vídeo aqui, ele está na playlist, são os oito melhores aplicativos para você conectar com o seu Smartwatch Evo. Você pode estar testando e vai conseguir sim. Temos que ter realmente um pouco de paciência quanto a isso, a conexão. Às vezes um aplicativo muito conhecido por nome aí não funciona, e um outro que você talvez nunca viu falar, esse vai funcionar. Agora eu quero ressaltar o seguinte, tá? Lembrar que alguns usuários da linha Moto G, da linha Samsung S e da linha da Xiaomi, né? O Mi 9, Mi 8, alguns desses usuários estão tendo grande dificuldade realmente para conectar os seus Smartwatches com os seus celulares. Já fica o alerta aí para você, tá? Aqui a gente tem que falar a verdade. As pessoas conseguem, mas tem muita dificuldade. Acima de tudo, quero me deixar aqui à disposição. Se você talvez comprou ou está com essa dificuldade aí, já me procura, me chama lá no Instagram, arroba Fernando Tutorestec, que eu vou te ajudar. Então essa questão de funcionar melhor com Android ou iOS, eu falo que a questão de aplicativo é o que pesa mais aí, tá bom? Mas funciona sim. E outra pergunta que as pessoas me fazem, tem algum Ivo que gira a coroa? Muita gente tem visto aí o T200, o T500 por aí, alguns Smartwatches, onde vocês colocam, por exemplo, no menu, você gira a coroa, e daí o menu ele movimenta, né? Ou seja, ele gira, aumenta, diminui, enfim. Eu posso dizer para você o seguinte, Smartwatch da linha Ivo não tem nenhum com essa funcionalidade, até agora no Smartwatch Ivo 12. Não sei se o 13 vai vir com essa opção, mas eu ainda digo o seguinte, eu acho que essa função aí de você ficar girando a coroa para mexer no menu, enfim, pelo menos os Smartwatches que estão sendo vendidos por aí, é muito frágil. Você corre um grande risco de, em algum momento, esse botão aqui não fazer mais nada, até mesmo ele cair. Quanto do Smartwatch Ivo, em alguns casos aí, as pessoas perdem esse botão, às vezes por mau uso, e também, às vezes, estão utilizando normalmente um outro Smartwatch que vem da China, pode ser que dê esse defeito, eu já vi pessoas reclamando que saiu. Então, ou seja, muito cuidado se você vai comprar um Smartwatch aí que tem essa coroa que gira aqui, tá? Numa linguagem mais clara. Muito cuidado para você não ficar sem o seu Smartwatch, não perder aí as funcionalidades dele, tá bom? Isso se encontra muito na linha T, na linha T200, T500, enfim, e alguns outros Smartwatches que a gente encontra por aí. Outra coisa também que as pessoas me perguntam, principalmente aqueles que querem comprar o Smartwatch Ivo. Fernando, a linha T é o mesmo fabricante do Smartwatch Ivo? Até onde eu sei, não. Smartwatch Ivo 8, 9, 10, 11, 12, é uma coisa, da linha T200, T500, etc, enfim, é uma outra situação, tá bom? Não vamos confundir. E outra coisa que eu quero alertar para vocês aqui, muito cuidado, tem muita gente comprando na internet, pedindo um Smartwatch Ivo, e quando chega, recebe um outro Smartwatch. Eu fiz uma live agora sábado, tá? E falei sobre isso, então pedi para vocês terem muito cuidado realmente. Se vocês querem comprar de parceiro de confiança, isso eu falo porque eu conheço o produto, me chama aí embaixo na descrição do vídeo, tem lá os links de confiança para que você possa comprar o seu Smartwatch. Ah, Fernando, mas eu quero comprar com uma outra pessoa, tudo bem, mas muito cuidado para que você não possa ser enganado. Se caso você for enganado, peça o seu dinheiro de volta, e fazendo de acordo de onde você vai comprar, enfim, fazendo uma compra segura, você vai ter o seu valor de volta sim, tá? Outra pergunta que as pessoas me fazem muito, eu acho até que eu já falei isso em um dos vídeos por aí. Tem como alongar a memória do Smartwatch Ivo? Só essa semana que passou aí, três pessoas me perguntaram essa mesma coisa. Até o momento não tem como estender ou alongar a memória do Smartwatch Ivo. Permanece a mesma coisa do que vem já de fábrica, tá? E aquela pergunta, tem como instalar GPS no Ivo? Essa pergunta uma pessoa me fez também na semana passada, e até onde nós sabemos não tem como instalar GPS no Smartwatch Ivo. É uma tecnologia muito boa, não é tão fácil assim de chegar e instalar, não. Aqui é o Smartwatch Ivo 11, que eu estou fazendo vídeo com ele. Ele já vem com GPS, GPS muito bom e muito apurado, tá? Por exemplo, tem pessoas que utilizam o Smartwatch Ivo 9, 10, ele tem GPS, mas não é tão apurado quanto do Smartwatch Ivo 11, tá bom? Então assim, não tem até o momento como instalar GPS em nenhum modelo dos Ivos, ok? Existe algum modelo que coloca senha? As pessoas me perguntam muito. Até o momento, nenhum Smartwatch Ivo você pode colocar senha, consegue colocar uma senha como bloqueio, tá? E também, até o momento, nós não sabemos nenhum dispositivo de que alguém já conseguiu instalar para você colocar esse serviço de proteção, tá? Porque geralmente o App Watch tem, as pessoas pensam que ele também tem, mas não tem como, beleza? Outra pergunta que elas me fazem muito. Existe algum Ivo com câmera embutida? Não. Até o momento, nenhum Smartwatch Ivo tem câmera embutida aqui, ou na parte superior, ou na parte inferior. Se você vê algum Smartwatch sendo vendido como Ivo, com uma câmera aqui embaixo ou em cima, não é Smartwatch Ivo. Então tome muito cuidado com esse anúncio, tá? Outra pergunta que me fazem bastante. Tem como eu parear o Smartwatch Ivo com aquele app Saúde, ou então aquele app Watch que tem no iPhone, na Apple, não tem como, tá? Não tem como realmente, apesar do Ivo parecer muito com o Apple Watch, não tem como você fazer esse tipo de pareamento, tá bom? Outra pergunta que as pessoas me fazem também bastante, tá? Quanto à questão do Smartwatch Ivo, é aquilo que eu falei para vocês, aquele serviço de queda, né? Geralmente o Apple Watch, quando você cai ali, leva um tombo, ele avisa no serviço de emergência, ou enfim, dá uma espécie de alerta ali. O Smartwatch Ivo tem esse serviço? Não. O Smartwatch Ivo não tem esse serviço. Quem usa o Apple Watch, ou quem conhece o Apple Watch, sabe desse serviço aí que tem no Smartwatch aí da Apple, tá? Mas o Smartwatch Ivo, ele não possui esse serviço. Parece uma pergunta até curiosa, ou para alguns talvez uma pergunta boba, mas sim, essa pergunta é feita para mim, sim, pelo Instagram, ou até mesmo nos comentários. Para quem não sabe, as pessoas me procuram muito no Instagram para tirar dúvidas quanto ao Smartwatch Ivo, ok? E aí as pessoas também me perguntam o seguinte, Fernando, tem previsão de melhorias para o Smartwatch Ivo? As pessoas me perguntam muito isso. Tem previsão de melhorias para o Smartwatch Ivo? Ou seja, algumas outras funcionalidades para que ele possa estar agregando, algumas outras coisas que venham melhorar esse Smartwatch? Sim, eu tenho certeza que a previsão sempre é de melhora para esse Smartwatch Ivo, como os chineses sempre falam, o Brasil é um mercado muito bom, as pessoas têm adquirido muito Smartwatch Ivo, assim como outros países também. Claro, é um Smartwatch muito bacana, padrão Apple Watch, eu falo a questão de estilo, etc e tal, e a tendência deles sempre é melhorar. Tem um Smartwatch Ivo 13 que tem aquela previsão de vir aí, com algumas melhorias sim, mas eu ainda acredito, eu até arrisco a dizer que ele não vem com as melhorias necessárias realmente que todo mundo quer, mas a gente tem que esclarecer o seguinte também, tá pessoal? Nunca pense que o Smartwatch Ivo vai vir do jeitinho de um Apple Watch que nunca vai vir, se eu falo nunca mesmo, porque não vai vir nunca, beleza? E aí, uma última dica para você, as pessoas também me perguntam muito isso, como eu faço quando o meu Smartwatch Ivo travar de vez. Eu já vi algumas pessoas que mandaram print, fotos para mim, o Smartwatch Ivo travou nesse menu aqui, você mexe, ele não gira para lado nenhum, ele travou ali na configuração inicial, ou então ele travou aqui simplesmente numa facewatch e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Uma dica que a gente tem dado aqui no canal e tem dado certo, graças a Deus, orientando é para que você pressione esses dois botões, já falei isso num vídeo, mas vale também nesse agora, tá? Você pressiona os dois botões aqui de uma vez só, isso cerca de 10 ou 15 segundos, e aí sim ele vai apagar e depois você vai conseguir ligar ele. Caso isso não aconteça, você também deixa ele descarregar para o total, depois você vai lá no carregador, coloca ele para carregar, e daí você deixa ali cerca de 10 ou 15 minutos carregando, e você vai lá e liga ele novamente, tá? Ah, Fernando, meu Ivo, ele deu tela azul, já aciona o vendedor, porque possivelmente o smartwatch Ivo, ele veio com problema, tá bom? Enfim, gente, como eu falei para vocês, essa é a nossa opinião, as nossas dicas aqui do canal, se você tem mais dicas para somar com a gente, críticas, enfim, fique à vontade e comente aí embaixo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau! E aí Obrigado.